Olá, eu sou a Poli Matos e esse aqui é um Poli News, onde eu trago notícias de Ark. E o mapa que nós estávamos tanto esperando no dia 31 de março, o mapa do deserto do Ark, foi adiado. Surpreendendo um total de zero pessoas. A justificativa da Wildcard é que eles se programaram para soltar um mapa novo em pleno feriado de Páscoa. E que seria muito rolê para um feriado, então eles preferiram adiar para o dia 1º de abril. Que é um dia útil, não é um feriado de Páscoa, assim as coisas ficam um pouco mais tranquilas para ele ser lançado como se deve. E eles também já confirmaram que a gente só vai poder levar os nossos personagens com absolutamente nada no inventário. Então se você estava preparando estruturas e coisas para levar, você não vai poder. É só o seu personagem mesmo. Os servers estarão fechados para a gente levar coisas para lá, para o deserto, por 60 dias. E depois eles vão abrir e a gente consegue levar coisas normalmente. Mas neste primeiro momento é só o seu personagem mesmo. Tem que fazer tudo do zero. E eles também divulgaram mais uma imagem do Fasola Sucos, que é a criatura exclusiva do Scorched Earth. É um lagartão gigante que era para ser uma trap, mas no final das contas ele não é nada disso no dossiê. Mas o que realmente ele faz, a gente só vai saber quando a gente puser as mãos nesse bonitão. E é claro que eu vou testar tudo para vocês quando sair. E vai ter muito conteúdo do deserto aqui nesse canal. Inclusive conteúdos que vocês têm me pedido bastante. Então não deixe de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. E saiu a lista dos vencedores do concurso Arkathon. Que é um concurso de modos que estava rolando no Ark e valia uma grana. Em um outro Poli News, eu inclusive tinha falado para vocês, gente, o Klinger está participando. Ele já fez um Policast aqui no canal. Vai lá, deu seu voto. Vamos ajudar um BR a ganhar isso? Pois muito que bem. Não só o Klinger está aqui na lista dos vencedores, como também o Bruno Amaral, que também é BR, também está aqui na lista dos vencedores. Então, meus queridos, meus parabéns. Vocês merecem. Continuem fazendo esse ótimo trabalho e dando muita diversão para a gente. E como a Udicard está muito ocupada com o lançamento do Mapa do Deserto, o evento de Páscoa ficou um pouquinho para escanteio. O que eu não achei errado. Mas nem por isso vai passar batido. A Udicard soltou para a gente excelentes rates para comemorar a Páscoa. Nos dando 3x a partir de hoje, dia 29, até o dia 8 de abril. Então aproveita para criar os seus bebês que você estava esperando um 3x, 4x, que eu sei. Além disso, teremos dinos coloridos pelo mapa. Coelhos, dodôs soltando ovinhos e essas coisas, skins, nós não teremos. Porque, como eu disse, eles estão focados no lançamento do deserto. Mas pelo menos um 3x para deixar a gente feliz e uns dinos coloridos pelo mapa veio aí. Agora eu preciso que você me diga aqui nos comentários, porque eu estou bastante curiosa. Qual a expectativa que vocês têm para o mapa do deserto? Vocês vão jogar lá? Vocês estão animados para jogar lá? Vocês já jogaram lá? Nunca jogaram? Deixe aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, porque eu quero saber como é que está o seu coração. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.